Internada no CTI da Clínica São Vicente, Cláudia Rodrigues está em estado delicado. De saúde e não reconhece a filha ou a empresária, Adriane Bonato. Ela não está nada bem, não reconhece nem a filha, nem a mim. Está sem força e não fica em pé e nem anda, contou a amiga da famosa à revista, quem? A artista, que tem esclerose múltipla, está no hospital desde a última quarta-feira, 20, após realizar uma viagem a Salvador, Bahia. Cláudia Rodrigues tem uma extensa carreira como humorista. A artista atuou no Zorra Total, 1999 a 2015, sai de baixo, 1996 a 2002, entre outros, contudo, ficou nacionalmente conhecida após protagonizar, entre 2004 e 2007, o seriado, a diarista. Em 2000, a comediante foi diagnosticada com esclerose múltipla, e desde então enfrenta a doença Cláudia Rodrigues tem uma extensa carreira como humorista. A artista atuou no Zorra Total, 1999 a 2015, sai de baixo, 1996 a 2002, entre outros, contudo, ficou. Nacionalmente conhecida, nacionalmente conhecida após protagonizar, entre 2004 e 2007, o seriado, a diarista. Em 2000, a comediante foi diagnosticada com esclerose múltipla, e desde então enfrenta a doença Cláudia Rodrigues tem uma extensa carreira como humorista. A artista atuou no Zorra Total, 1999 a 2015, sai de baixo, 1996 a 2002, entre outros, contudo, ficou. Nacionalmente conhecida após protagonizar, entre 2004 e 2007, o seriado, a diarista. Em 2000, a comediante foi diagnosticada com esclerose múltipla, e desde então enfrenta a doença Cláudia Rodrigues tem uma extensa carreira como humorista. A artista atuou no Zorra Total, 1999 a 2015, sai de baixo, 1996 a 2002, entre outros, contudo, ficou. Nacionalmente conhecida após protagonizar, entre 2004 e 2007, o seriado, a diarista. Em 2000, a comediante foi diagnosticada com esclerose múltipla, e desde então enfrenta a doença Cláudia Rodrigues tem uma extensa carreira como humorista. A artista atuou no Zorra Total, 1999 a 2015, sai de baixo, 1996 a 2002, entre outros, contudo, ficou. Nacionalmente conhecida após protagonizar, entre 2004 e 2007, o seriado, a diarista. Em 2000, a comediante foi diagnosticada com esclerose múltipla, e desde então enfrenta a doença Cláudia Rodrigues tem uma extensa carreira como humorista. A artista atuou no Zorra Total, 1999 a 2015, sai de baixo, 1996 a 2002, entre outros, contudo, ficou. Nacionalmente conhecida após protagonizar, entre 2004 e 2007, o seriado, a diarista. Em 2000, a comediante foi diagnosticada com esclerose múltipla, e desde então enfrenta a doença Cláudia Rodrigues tem uma extensa carreira como humorista. A artista atuou no Zorra Total, 1999 a 2015, sai de baixo, 1996 a 2002, entre outros, contudo, ficou. Nacionalmente conhecida após protagonizar, entre 2004 e 2007, o seriado, a diarista. Em 2000, a comediante foi diagnosticada com esclerose múltipla, e desde então enfrenta a doença Cláudia Rodrigues tem uma extensa carreira como humorista. A artista atuou no Zorra Total, 1999 a 2015, sai de baixo, 1996 a 2002, entre outros, contudo, ficou. Nacionalmente conhecida após protagonizar, entre 2004 e 2007, o seriado, a diarista. Em 2000, a comediante foi diagnosticada com esclerose múltipla, e desde então enfrenta a doença Cláudia Rodrigues tem uma extensa carreira como humorista. A artista atuou no Zorra Total, 1999 a 2015, sai de baixo, 1996 a 2002, entre outros, contudo, ficou. Nacionalmente conhecida após protagonizar, entre 2004 e 2007, o seriado, a diarista. Em 2000, a comediante foi diagnosticada com esclerose múltipla, e desde então enfrenta a doença Cláudia Rodrigues tem uma extensa carreira como humorista. A artista atuou no Zorra Total, 1999 a 2015, sai de baixo, 1996 a 2002, entre outros, contudo, ficou. Nacionalmente conhecida após protagonizar, entre 2004 e 2007, o seriado, a diarista. Em 2000, a comediante foi diagnosticada com esclerose múltipla, e desde então enfrenta a doença.